Vem aí! Eleições 2024! O Grupo Norte de Comunicação vai trazer a maior cobertura eleitoral da região norte e Distrito Federal. Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins e Brasília, ligados em toda a movimentação do cenário político. Colocaremos os candidatos frente a frente de temas relevantes da sociedade para saber se ele conhece a cidade, para fazer o candidato dizer o que pensa. Nossa equipe de repórteres te mostra todos os bastidores da corrida pelo voto. Aqui você acompanha e entende os números das pesquisas de opinião com a análise de especialistas, entrevistas e debates com candidatos das principais regiões do país. Você terá acesso a um diálogo transparente e poderá avaliar de forma crítica suas propostas e conhecimentos. Fique ligado com a gente! Eleições 2024! No Grupo Norte de Comunicação. Mais que informação, seu norte!